. . Ora, boa-lhe pessoal. Bem-vindos aqui ao canal do Fortes RCA DDI. Hoje vou-vos falar de algo que a malta tem vindo a falar cada vez mais que é os combos. Neste caso, estamos a falar daquele combo que tem tido mais venda ultimamente, dada a sua boa relação de qualidade-preço. É o Quick Run Fusion SE que tem duas hipóteses ou 1200 ou, como é o caso deste, 1800. Eu vou instalá-lo aqui no meu Ford Bronco e, portanto, sendo um combo, vou ter que retirar daqui o ESC e o motor. Agora, o que é que eu vos vou falar principalmente a nível deste combo? Este combo tem três passos muito importantes que devem seguir. Um deles é a parte da calibração automática em que ele não tem que estar ligado ao ERC. Tem que estar ligado a uma fonte de energia. Pronto, é uma bateria LiPo. Mas não tem que estar ligado a mais nada do ERC que é a calibração automática do combo. Depois aí tem que ser ligado e que é a calibração do combo com o comando. E depois temos aquilo que já é, digamos, ao gosto de cada pessoa que tem a ver com a carta de programação. Pronto, vou só abrir a caixinha para vocês verem o que é que tem cá dentro e depois vamos fazer os passos todos. Temos aqui a caixinha que abre aqui à vossa frente. Pronto, isto sendo um combo para quem não conhece, um combo tem, digamos, o formato de um motor mas é a junção de um motor com um ERC. Vou tirar o gás daqui de dentro. Pronto. Aqui temos o nosso Obi-Wing Quick Run Fusion SE, neste caso 1800. Ele vem, logicamente, a nível de cabos, tem começando por aqui, tem o cabo da bateria. Tem o cabo para o ligar ao receptor. E tem o botão de ligar e que além do botão de ligar e desligar, tem aqui esta borrachinha que nós retiramos e é aqui dentro que vamos ligar este cabo que depois vai ligar a uma carta de programação. Então vamos lá começar aqui a parte da calibração. O primeiro ponto que está aqui no ponto 6 das instruções é a calibração automática. Isto, basicamente, é nós ligarmos o combo, Obi-Wing Fusion, a uma bateria. Ou seja, não há que estar ligado a mais nada. Ligamos aqui a bateria. Eu coloquei aqui, brevemente, esta fitinha, como podem ver, para se conseguir ver a rotação que o motor faz. Vamos ao botão de ligar e desligar. Carregamos aproximadamente 8 segundos até começar a piscar verde. Está a começar a piscar vermelho. Agora piscar verde, soltamos. E pronto, estão a ver ali a fitinha azul a girar. Ele está a fazer a sua calibração. Pronto, piscou vermelho. Calibração está feita. Como eu vos disse, vou retirar daqui o ESC que é o Obi-Wing 1080, o motor da Traxxas e vou colocar o Obi-Wing Quick Run Fusion SE. Então vamos lá aqui ao segundo passo que é a calibração do combo com o comando a nível do trótamo. Portanto, eu aqui apenas tenho a placa para encaixar depois no TRX4 e a gear do motor. Ou seja, não está instalado o combo no nosso crawler. Apenas está ligado o cabo ao canal 2. Portanto, temos a fonte de energia. Ligamos o comando. Está ligado, tem a alzinha verde. Vamos carregar no botão de ligar o combo pressionar até que ele comece a piscar vermelho. Está a piscar vermelho. Largamos. Carregamos uma vez que é para o neutro. Uma vez. Agora, fazemos o trótalo a fundo para a frente. Carregamos uma vez. Trótalo a fundo para trás. Carregamos outra vez. E pronto. Está calibrado o comando com o combo. e neste momento já podemos instalar o combo no nosso carro para o passo seguinte da carta de programação. Ok? Então vamos agora passar a parte da programação com a carta de programação. O que é que há aqui que dizer? Principalmente, o que temos aqui que dizer é que a carta que é necessária é qualquer uma. Ou seja, o Obi-Wing Fugen SE não traz carta de programação. Eu, por exemplo, no meu caso este é o meu segundo Obi-Wing Fugen SE e antes só tinha o 1080 que além do mais é Brasht e este é Brashters. A carta do Obi-Wing 1080 dá perfeitamente para aqui. A questão é que não podemos guiar-nos pela programação que está aqui escrita e temos que guiar-nos pelo manual que vem no Obi-Wing Fugen. Tem aqui no ponto 3 tem aqui referido os settings da carta de programação. Este Obi-Wing Fugen SE na caixa trazia um AutoClan 5 com o outro anterior que eu tinha não trazia que basicamente são os 9 pontos que existem que basicamente podemos colar aqui depois nesta carta e esta carta fica depois específica para este Fugen para o Fugen em geral. Então pronto, vamos lá passar à parte da programação. Para programar temos aqui a ligação da nossa carta de programação e vamos ligar aqui que tem esta borrachinha tiramos a borrachinha guardamos a borrachinha porque depois temos que voltar a pôr a borrachinha para isto não apanhar água nem poeira quando andar os trilhos aqui tem escrito ok e portanto vamos ligar isto ligamos assim agora já está ligado carregamos no botãozinho liga e já apareceu aqui os ítems para nós começarmos a programar. Vamos lá começar a programar isto. O primeiro item é o FOC. Ou seja, o que é que é o FOC? O FOC é algo que é relativamente recente em que aqui nós podemos como vemos aqui podemos pôr Enable ou Dizel ou seja, ligado ou desligado. O que é que é o FOC? O FOC basicamente tem a ver com a sensibilidade do motor em subidas e descidas. Ou seja, se nós não queremos que ele pare de repente convém, ou seja para que o veículo tenha mais sensibilidade no terreno, convém ter sempre este parâmetro ON. Portanto o 1 é ON, deixamos estar no 1. Passamos ao seguinte Número 2 o número 2 tem a ver com as lipo ou seja, se nós usamos o número 1 é se usamos 2S ou 3S, portanto fica em automático o 2 é 2S e o 3 é 3S. Eu aqui como normalmente ando com 3S mas como também poderei andar com 2S o melhor é deixar em automática para que eu detecte se é uma coisa ou se é outra. Passando ao ponto 3 O ponto 3 é a voltagem de corte portanto aqui a voltagem de corte isto basicamente é ou deixamos desativado que é o número 1 que não convém porque se deixamos desativado corremos o risco de danificar a bateria que estamos a usar ou depois temos o outro que diz ali que é low o número 3 é médio e o número 4 é elevado. Eu prefiro deixar em médio acho que o ideal é deixar no número 3 que é o médio. 4 o 4 tem a ver com a proteção do ESC aqui convém sempre que a proteção do ESC esteja ativa portanto aqui tem mais a ver com a temperatura portanto eu vou deixar na mais baixa a 1 é 105 C e a 2 é 125 C eu deixo no 1 portanto fica ali no 1. 5 o 5 tem a ver com a rotação do motor ou seja eu já verifiquei que o meu fio jane SE quando eu carrego para a frente do ht ele está a andar para trás portanto no número 2 nós temos que no número 5 peço desculpa nós temos que pôr no 2 que é para que ele ande para trás se vocês portanto aqui vale o 2 e ok ponto seguinte 6 ou seja o 6 tem a ver com a voltagem do back ou seja se nós queremos ou seja basicamente é a voltagem do servo se nós queremos que ele fique a 6.0 ou a 7.4 vou passar aqui para o 6 6.0 ou a 7.4 basicamente é se o vosso servo permite a 7.4 volts eu diria que é melhor a 7.4 volts porque o servo assim acaba por ter mais sensibilidade e acaba por ter melhor performance digamos assim portanto se o vosso servo permite é melhor passarem para o número 2 que ao 7.4 o servo que eu tenho é um servo fraquinho portanto eu vou deixar em 6.0 volts 7 7 7 é o drag break aqui o drag break está muito relacionado com o peso do vosso veículo ou seja vocês sabem o que é o drag break basicamente se o vosso RC está numa descida ou numa subida ou está numa inclinação para que quando vocês param de rolar com ele e estão em neutro para que ele não venha por aí abaixo portanto convém ter o drag break ativo e o ativo está relacionado com o peso do vosso veículo principalmente se eu for mais pesado convém ter mais drag break se for menos pesado não convém ter muito não convém não não necessita ter muito drag break eu aqui no meu sinceramente se calhar vou deixar no nível 5 apesar de que o Bronco está um bocado pesado vou deixar assim no 6 vou deixar assim no 6 como está basicamente estes valores que vão aparecendo são os valores que vêm por defeito da programação portanto se ele está em 6 eu vou deixar em 6 8 o 8 é o drag break rate ok o que é que é o 8? o 8 basicamente é quando nós vamos a a rolar com o carro com o nosso RC e de repente paramos para que ele não tenha aquele parar imediato que até pode com o tempo danificar um pouco as vias para que ele tenha digamos um efeito mais realista em que vá parando ligeiramente é este é este parâmetro portanto aqui eu diria que punha para ir no 3 que é para ele não parar logo seja para demorar um bocadinho mais tempo para parar e não parar logo vou deixar no nível está no nível 5 eu se calhar punha no nível 3 ou no nível 4 portanto vou deixar aqui no nível 4 depois o 9 o 9 tem a ver com quando nós andamos para trás com a marcha atrás temos que ele ande muito rápido ou um bocadinho mais lento ou seja o 1 é 25% o 2 é 50% o 3 é 75% e o 4 é 100% 100% é muita força para trás é o máximo portanto eu vou pôr no nível 3 que é 75% portanto aqui o value ah espera aí ainda estávamos no 8 vamos voltar para o 4 que eu tinha posto passamos para o 9 ele está no 4 eu ponho no 3 pronto agora corremos no item ele volta para o número 1 portanto temos concluído basicamente desligamos e está tudo feito e pronto pessoal já temos o nosso fio janece completamente calibrado programado instalado portanto agora é só falar com ele como vêem já está ele já está lá para a frente a ver se está para trás como estava já invertemos e pronto está tudo pessoal obrigadinho para assistirem ao vídeo fiquem bem e até breve tchau 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 tchau